E aí? Como é que você tá? Beleza? E aí você, tudo bom? Bora direto pras perguntas. Toca, terror. Melhor momento da sua carreira? Eu tive um grande momento em todos os clubes que eu passei. Em todos os clubes eu tive a oportunidade de conquistar títulos. Mas quando se fala de seleção brasileira, eu acho que a Copa do Mundo de 2002 foi um momento marcante para todo mundo. Mas quando se fala de clubes, eu tive um bom momento no São Paulo, no Palmeiras, no Roma, no Milan. Mas eu acho que o Milan, pelo fato de eu ter ido pro Milan com 33 anos, foi um experiente. Foi um momento fantástico, onde nós tivemos a oportunidade de em 5 anos conquistar 10 títulos praticamente. E o único título que me faltava que era o da Champions League. Então foi um momento particular. Ah, ele conseguiu já tudo. Um momento na sua carreira que não foi tão bom assim, o pior momento da sua carreira. Pra ser bem sincero, quando se fala no pior momento da minha carreira, eu poderia falar que foi lá no começo, quando eu fui reprovado 9 vezes. Por 9 vezes eu tomei não, por 9 vezes eles falaram que eu não poderia ser jogador de futebol, por 9 vezes os treinadores falaram na minha cara que eu não tinha... Tecnicamente eu era ruim, que fisicamente eu era magro, que eu não tinha tamanho, que ele só tinha um jogador de seleção brasileira. Talvez esse teria sido o pior momento na minha carreira, que foi o início, foi o pontapé inicial pra que eu pudesse me transformar num jogador de futebol. Quando você fala numa carreira já consolidada, nós tivemos alguns momentos difíceis, momentos ruins, como foi em 98, perder a final da Copa do Mundo pra França. Como foi em 2007, quando nós perdemos aquela final contra o Liverpool, porque nós estávamos ganhando de 3 a 0. Eu acho que esses foram dois momentos difíceis na minha carreira, mas não que tenham sido os piores momentos na minha carreira. Eu não posso deixar um treinador decidir por mim que eu não vou ser um jogador de futebol. Ele nem via eu treinando, nem via eu jogando, como é que ele sabe que eu não vou ser um jogador de futebol? Tá, próxima pergunta, quem te inspirou a ser um jogador? Meu pai. Seu pai? Meu pai, minha maior inspiração, meu maior incentivador. Meu pai foi o cara que quando eu chegava em casa, com toda a Cris não que eu tomava nas costas, era o cara que me consolava. Poxa, que legal. Era o cara que falava que essas barreiras só eu poderia superar, era o cara que falava que não desiste do seu sonho, corra atrás daquilo que você quer. O que aconteceu com o Brasil e a Croácia, meu Deus do céu? O que aconteceu? Eu chorei muito. Só você chorou? Não, 220 milhões de brasileiros choraram com a derrota. Mas eu não achava que eu ia chorar tanto assim. Então criou-se uma expectativa positiva, isso é bom, em relação à seleção brasileira que o Brasil já seria campeão do mundo. O Brasil já está na final contra quem? Foi quatro minutos por uma falta de concentração, o Brasil saiu contra a Croácia que ninguém imaginava. Porém, do lado de lá existe um adversário. Como diz o nosso glorioso, eterno e sábio Parreira, o futebol não é uma ciência exata. Vou te dar uma situação e três jogadores, aí você vai ter que escolher quem você preferir. Uma situação e três jogadores? Vamos embora! Bora? Tá bom, então. Brasil, Argentina, Copa do Mundo, final. Colou pênalti. Último minuto, quem que você vai escolher para bater? Neymar, Gabigol ou Roberto Carlos? Neymar. Neymar? Neymar, um dos melhores batedores do mundo hoje de pênalti é Neymar. Jogador experiente, tranquilo. Neymar, sem dúvida. Tá preso no elevador por três horas? Por três horas. Três horas, pensa bem, tá? Da seleção de 2002, quem é que você vai escolher para passar esse tempo com você? Pensa bem, que pode te irritar muito. Três horas? O Vampeta. É? É. Vai falar aí durante três horas. Como tem assunto o Vampeta? Três horas de ó... Mas você não acha que vai te irritar não? Vai nada. Imagina três horas dentro do elevador preso, parado. E o desespero? É melhor o Vampeta buzinando no ouvido, falando biada, falando besteira. O Vampeta, sem dúvida nenhuma. Da mesma seleção em 2002, quem é o palhaço da seleção, quem é o Durão e quem é o Paizão? O palhaço é o Vampeta, o Durão, o Lúcio, o Paizão e o Cafu. Ah, gostei. Como é que foi a sua experiência aqui no Catar? Curtiu? A experiência no Catar é maravilhosa. Eu já estou há sete anos curtindo essa experiência aqui. Eu sou embaixador do Catar para a Copa do Mundo, então há mais de sete anos nós estamos nessa ida e volta do Brasil para cá, nessa ponte aérea de 14 horas, que já virou rapidinho também. Mas eu vi esse país crescer muito, vi esse país evoluir de uma maneira muito, muito brilhante, de uma maneira muito positiva. O Catar realmente proporcionou para nós algo maravilhoso. E estar aqui no Catar é sempre bom, nós estamos no deserto. É, olha isso. Olha essa vista que coisa linda. Muito obrigada. Imagina, não por isso. É, olha lá! Então está o..." Olha o... Obrigado.